No vídeo de hoje, quem compra mais comida da sua cor vence? É isso, o Boyd falou pra mim falar isso, aí eu fui falar Explica o vídeo Explica o vídeo É o seguinte, gente, no vídeo de hoje vamos ter duas cores, a cor rosa e a cor verde Então, gente, vai ser o seguinte O grupo que vai ficar com a cor rosa vai ser a Emily e o Leozinho Mas sim, meu amigo Vou ser mais de step, porque o Leozinho tá passando mal A gente vai ficar com a cor verde, gente Então, basicamente, é isso Quem comprar o objeto, mas lembrando que tem que ser a comida verde Não a embalagem, viu? Comida, não a embalagem Se trouxer a embalagem, tá desclassificado Exatamente, tem que trazer a comida verde Tudo bem, calma Nós estamos bravos mesmo, vamos começar os vídeos A gente veio no carro conversível da Emily e Vic Aqui pra cá, mas é aqui que se dividem É aqui que dividem os homens dos meninos, entendeu? Então, tipo assim Ai, o Leozinho passou mal Ai, gente, meu namorado tá muito mal da dengue Então ele ficou em casa e eu vou ter... É substituído pela segunda opção, né? Você teve aqui no reserva? Não gostei disso Então é isso, gente E agora a gente vai pegar um celular, vai pra um canto E vocês vão pro outro Amigo, qual que é a nossa cor mesmo? Green? Ou é... Pink? Pink Olha lá, mozinho Começou a corrida Vai ser o seguinte Acabei de perceber uma coisa O quê? Eu vim com toda de tinta, toda atrapalhada Ô, mozinho Que vê, você veio com tinta rosa, mozinho É assim, mozinho Ficou substituto mesmo Porque só meu namorado anda descalço em todos os lugares Eu já perdi o meu chinelo O que que é isso? A verdade é que a condição acabou Acabou? Acabou, né? Você gastou com o quê? Com o cabelo não foi, né? Mas você tá linda, mozinho Não tô, não Você tá assim, mozinho A gente tem que achar coisa que é da cor verde Não é uma embalagem verde Isso Não, tem que ser comida verde Não pode ter a embalagem verde apenas Eles vão perder a nossa coisa e não tem nada Eu não sei não, é mozinho Mas tudo bem, vamos lá, mozinho Vai, querida Faz alguma coisa Amiguinha, será que a gente pode comer uma frutinha? Que eu tô com fome Amigo, tem que pagar Se você paga, você pode comer Então eu não vou comer Bota aqui, eu tive uma ideia A massa verde Uh, vamos A massa verde A gente vai pegar uma massa verde, gente Porque a gente é muito inteligente Tipo assim A massa verde Ela literalmente é verde Você mastiga ela Entendeu? Sim, ela é verde, ó E limão também A gente pode pegar limão Vai, amiguinha Aqui, gente Achei a embalagem rosa Eles falaram que isso foi a embalagem Amiguinha, você é burra? Você faltou à escola? Por quê? Porque o Void falou um milhão de vezes Que a comida que tem que ser rosa Não é a embalagem Isso aqui dentro é o quê? É rosa Então Pegamos maçã, já pegamos limão Mozinho, será que tem mais alguma coisa verde? Mozinho Tem uva verde E tem vagem também Nossa, a gente vai ganhar só tipo nas verduras, né mozinho? Gente, essa parte aqui é coisas diet É, gente E a gente? A gente é diet, né? Só que a gente tá falando Vamos para as gloseivas Bom, mozinho A gente já tem três alimentos E provavelmente eles não têm nenhum Então agora vamos procurar Vamos fazer um desafio pra gente mesmo Vamos pegar umas bagunas difíceis Tá Não, muito óbvio Porque senão eles são muito fáceis de ganhar, né, gente? Gente, o Void aqui é junto ali, ó Não, eles estão vendo O que a gente tá comprando pra comprar igual? Você acha? Eu acho Será? Mas a gente tem que ganhar deles? Mas eles estão comprando igual o nosso? Não, pera Não Esse dele é verde Esse dele é verde Ai, você é muito burrinho, ó Você não é Mozinho, vamos pegar alguma coisa pra beber também? Sim, suco de uva verde Exatamente E eu já tomei isso aqui Eu sei que é verde por dentro Fechou Pronto, gente Pegamos alguma pra beber E a gente tem alguns pontos já de comida Então a gente tem três comidas e uma bebida Tá muito bem Mozinho, você achou mais alguma coisa? Achei Mas, amorzinho Os chips, eles não são A gente tira os chips e usa o salguracamolho Que é verde Vamos usar Você é genial, mulher É genial Eu sabia que eu ia vencer Jogando pro mozinho pra jogar Isso aqui? Eu acho que é Mas eu acho que eles vão falar que é amarelo Mas é verde claro, não? Amiguinho, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Olha, eu dei embalagem Eu vi que não é rosa Não vou levar Tá, porque você tava colocando no carrinho Eu entendi errado Não tava, não tava Entendi Ai Amiguinho Gente, tem algo muito interessante aqui Que olha só É um snack de água De alga marinha Com amêndoas e etc E tem essa alga verde Eu acho que vale Ou seja Vai ser tudo verde ele Então vai valer Então a gente vai levar também Exatamente A gente vai levar também A gente vai ganhar essa aí, gente Não tem nem como brincar O que? Achei Sabe aqueles negócios? Que isso daqui é rosa por dentro Ah, eu sei o nome disso Sabor morango É sustagem Pra que serve isso? Pra dar sustância A gente pode dar uma espiadinha neles Pra ver quantas coisas eles já pegaram? A gente pode tentar Tá, então vamos Quando a gente achar eles no corredor A gente olha pra dentro do carrinho deles Gente, a Seube também Nesquik Nesquik Serve pra? Nesquikar Saímos um pouco da rota Do verde Porque a gente ficou com fominho Então a gente vai pegar alguma coisa na padrinha pra comer Porque nem só de pão virá agora Não, pera Também virá de pão Amiguinha, eu acho que a gente deveria agora pegar alguma coisa de beber Você não acha? Tipo assim Porque a gente vai comer e tal A gente tem que beber Que bebida Iogurte Iogurte De morango Morango Porque morango é rosa Eles acharem isso aqui, véi Vai dar muito ruim Então eu vou fazer o seguinte Vou pôr assim Aí põe um branco assim E aí põe assim E aí põe assim, ó Vamos esconder Pra deixar, tipo, muqueado Pra eles não acharem Porque eles acharem isso aqui A gente tá lascado Vamos ver Quando chegar na hora de mostrar as coisas Eles vão achar isso aí Que é rosa, 100% Sorvete O que que é isso? Isso aqui eu acho que é sorvete Vamos ver Sorvete e o outro lá é bolo Sorvete? É sorvetinho, moranquinho Não, porque o sorvete tá assim, gente? Amigo, é o sorvetone Sorvete com panetone, sorvetone Oh my god Rosinha, tá repondo as energias Pra ficar com a inteligência em dia? Hum, tô Tá de boca cheia É, ali ó, demorou Mas é zero lactose Vamos pegar um Não, pera Zero lactose Será que a cor continua sendo a mesma? O que que é lactose? Isso aí Amiguinha, vamos pegar uma com embalagem rosa Só pra gente lacrar também, entendeu? A embalagem rosa Aí, pode ser isso aí, ó Só pra gente mostrar pra eles Que a gente Arrasou Gente, eu acho que se a gente tivesse pegado rosa A gente ganhava Eu tenho certeza que a gente pegou mais coisa que eles, gente A gente nem é o rosa A gente é o verde Exatamente De boca cheia A coisa mais gostosa Ninho Eles tão ali na frente Sim, vamos lá Eu vou dar um zoom lá, mozinho Eu consegui ver, mozinho Mozinho, eles pegaram muita coisa, mozinho Mozinho, eles pegaram muita coisa, mozinho Amiguinha Não inventa Isso aqui é pra fazer sorvete Você vai fazer sorvete? Você vai fazer sorvete? Você vai fazer sorvete? Você não vai Não vamos levar Não vamos deixar aqui É bom, amigo Gente, agora eu e meu mozinho Vamos pegar salada E mais algumas coisinhas Que é pra ter certeza De que a gente vai ganhar, né, mozinho? Porque assim Eu quero ganhar Então vamos ganhar E está a nossa vitória, mozinho Vamos lá Cheiro verde Pra preparo rápido Já tem cheiro verde aqui também Pegamos mais um Deixa eu ver Salsinha Que é boa pra cozinhar também, né, mozinho? Pegamos salsinha também Aqui tem alface Vamos pegar um pé de alface Que tá bonitinho Pegar pé de alface aqui Deixa eu ver o que mais a gente pode pegar Hum, deixa eu pensar Deixa eu pensar Opa, olha só o que nós temos aqui Eu não sei o que é isso Então eu não vou levar Porque eu só vou levar a coisa que eu vou comer Problema Eu não sei se isso daqui tem rosa dentro Tem rosa dentro Amiguinha, Oreo Mas será que o Bud vai aceitar? Dentro é rosa? Mas por fora não é rosa Você acha? Mas você gosta? Eu gosto Então vou me colocar O que é isso? Bicicletons rosa Mano, tá demais Pra mim A gente vai perder Não era mais fácil, gente Ela é simplesmente virar o carrinho Por cima, não Ela dá ré com o carrinho Aê Gente, a minha amiguinha gostou de mais um aqui Só que a gente já pegou dois sorvetes, amiguinha Mas é da parte de latte O que é que tem? Não, vamos pegar porque é caro Gente, a gente tá pegando muita coisa rosa E eu tenho certeza que o Qual que é o nome dele? Void Ah, que o Void e a minha irmã vão perder. Aí você fala, vamos perder? É, vamos perder, com certeza nós vamos perder. Então, a gente não vai filmar tudo que a gente tá pegando pra não dar spoiler pra vocês. E quando chegar em casa, a gente vai destruir eles. E eu acho que a gente vai ter que pegar outro carrinho. É, de tanta coisa que tá dando. Sim. E é isso, até em casa. Tá voltando a transição. Ah, é verdade. Você nunca faz a transição, vai, vai. Vou fazer, você bate aqui na cabeça. Tá. Se vocês tiram um rosa, a gente tira um verde. Tá. Fechou? Vamos lá. Vai ter competição, entendeu? Porque uma hora vai acabar aqui ou lá, entendeu? É essa parada, entendeu? Não. Entendeu? Os rosas começam. Eu puxo o objeto rosa aí, vamos ver. Isso aqui é rosa? Se a gente abrir vai ter rosa dentro. Você pode esperar? Vai ter rosa dentro, se eu abrir? Agora a gente vai abrir. Agora é o momento da verdade. Agora se tiver rosa, ele vai beber tudo isso aqui. Eu vou aceitar, porque é gostoso. Quer uma ajuda, amor? Cadê o verde? Cadê o verde? Cadê o verde? Cadê o verde? E aí o cachorro vai ter verde. Cadê o verde? Um a um. Meu Deus, gente. Vai quebrar a mesa. Que cor que é? Que cor que é? Que cor que é? Isso aqui nitidamente é verde. Vai, mozinha. Oh, dois atores. Eita. É salada de fruta, salada de... É verde. É só como ele ciga. É verde. É verdura. É verde. Oh my God. Tira o teu verde, mozinha. Ah, nesse verde é rosa. Tira o teu verde, mozinha. Tira o teu verde, mozinha. Oh my God. Pra que que isso foi pra casa? Era só ali na esquina pegar os matos do chão? Só mato? É porque você come mato. Se eu ali na esquina pegar o mato, você vai comer? Isso aqui? Vai, mozinha. Quer que arra também? Que que é isso? Olha só coisa sem graça. Então... É verde ou era coisa engraçada? Quer ver? É graça ou não é possível? Parece que é um sol. Mas tá 4x4. Vocês já viram o sorvetone? Que é um sorvetone que tem rosa, mas tem marrom. Jurado, vale ou não vale? Vale. Jurado. É cobertura rosa. A massa é branca por dentro. Já é, né gente? Ah, você pode abrir? Vai. Abre o ideal. Vai. Vai. E qual que é isso aqui? Olha. O que é isso aqui é? É o que falta. Meu Deus. Meu Deus. Ai, só pode ser. A gente ganhou assar por quê? A gente ganhou assar por quê? Porque a gente fez eles comerem o nosso alimento. Não, gente. Isso já era vômito. Isso aí, Paty. Que que é isso? Isso é vermelho. Eu acho que isso aqui é vermelho. Vermelho? Eu acho que isso aqui é vermelho. Isso, isso, isso. Pode sair no muro. Vai, pega. Pega. Rosa! É rosa! É rosa. Miguinha, já viu? É, já não viu que é rosa. Deixa ela, deixa ela. Não, tem que provar que vocês. Cadê? 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 Já viu que é rosa? Ficou vermelho. Ficou vermelho. Ficou vermelho. E aí, jurado? E aí, jurado? Não vai. Só porque era rosa e ficou vermelho. Latina, temos uma. Mais macos. Salsinha. Gente, vocês gostaram? É bem. Seis a seis, pessoal. Aí, ó. É, quer falar o quê? Olha, misericórdia. Nem vamos debater, irmãozinha, só bota. Podemos falar? Podemos falar? Coloca mole aqui. Deixa eu tirar pra gente cara. Não, não. Abra, abre. Eu tenho que abrir. Seguinte, eu e a minha amiga, como eu não segui, eles vão falar com certeza que o negócio que é marrom. A gente nem falou nada. A gente nunca falou a parte de fora. Por quê? Dar gordurinhos. Então, a gente abre. Você quer marrom? A questão de coloração. Ah, meu Deus. Eu mostrei. Não mostramos nada. Bota. Não mostramos nada. Tão conferindo por quê. Não mostramos nada. Tão conferindo por quê. Vai. Ai, Gigi. Fala, Gigi. Branco. Isso não é branco. Não é branco. O que é isso aqui, Gigi? Firma aqui. As partículas. Olha as partículas. E tem uma outra coisa. Tudo bom? Quando mastiga... A burra foi pra fora. A burra foi pra fora. A burra foi pra fora. Nós temos... Alface. É, Gigi. A de novo. Tá bem branco. É diferente. É um membro, gente. É, então. Eles perderam e foram desclassificados por falta de material. Material não. Comida. Pelo menos a gente não gastou mais dinheiro que vocês. Verdade. A gente perdeu por um. O vídeo vai ver que vocês perderam por um. Não, tem outro. Você tem outro? Bota aí. Gente, eles tinham muito pra todo mundo. Ela tentou achar o recheio. Gente, olha onde isso aqui é verde. Cadê o verde? Isso aqui é amarelo. Xixi. Olha isso aqui, olha aí. Amarelo. Ó, gente. Aqui a gente tá usando verde. Olha a diferença. E sal no verde é diferente. Realmente. Então, gente. A gente perdeu, mas a gente perdeu. Honestas. A gente perdeu? A gente ganhou. Você tá assumindo. Não, perfeito. A gente não perdeu porque o último deles foi amarelo. E a gente não tinha o último. Ou seja, ficou empatado. Entendeu? Coloca aí nos comentários quem vocês acham que ganhou. É verde. Coloca aí coloração de verde. Rosa. Rosa ganhou. Esse foi o vídeo. Espero que vocês não saibam. E vocês que vão decidir quem ganhou. O time rosa, honestos ou o time verde. Trapaceiros. Vocês que decidem.